Olha lá, olha lá que eu vou filmar, tá saindo, cara? E paga o meu pretinho, ó, 20 reais, vai pagar o café ali, hein? Nossa, é louco? Como é que é teu nome? É, Diogo, do lado de Gaspar, você tá fazendo a carinha? Diogo de Gaspar, aí, ó, cabelugão aí, é nóis! É os guri, né? Não tem o que fazer, né? Aí me acaba com tudo, né? Hã? Ficou? Ficou? Tá bom, sim. Vamos pra você, vamos aparecer, tá, me levando, ó. Vamos arrochar os carros, vamos arrochar, jovem! Ei, jovem! Bora viajar, jovem! Vamos dar, gente, esse guri, então, vamos. Estamos na rede, estamos na rede. Então, onlinezinho. Será que eu esqueci o radar lá embaixo? Com certeza. Vai passar correndo tudo no radar lá. Ei, aí é 60, tio. Bora, eu falei pra ele que não ia alcançar ele. Não ia conseguir acompanhar. Falei, nada, eu tô com 40 mil quilos, né? É, mas 40 mil quilos lá embaixo e bala, né? Cê tá doido, ó. Foi, mano, né? Lá se foi, o boi que acorda, né? Ai, homem, né? Segundo ano, cê tá doido, que preguiça do cão. Meu Deus do céu, cara. Ah, vamos desamarrar o carro aqui. O cara já foi lá levar nota. Vai descarregar essa bucha. O cara só que pegou ali na subida. E aí, agora vamos ir desamarrar aqui pra descarregar. Que preguiça, meu Deus do céu. Essa semana que não acaba mais, esse nó que não é exato aqui. Sai daí, ô. Não! Eu nem te apertei tanto, cara. Meu Deus. Pior parte de desamarrar. Não sei o que que é pior. Se é desamarrar ou amarrar. E aí, quer ver quando o cara tenta desamarrar o caminhão ainda com uma mão só. Ai, ai, ai. E daí que fica ruim, né? Cê tá doido. Aqui, ó. Lá vem o caminhão um monte, ó. Da onde tá a corda, tipo, não tem como lavar, né? Ó. Isso, hein? E pior que minha flanelinha eu esqueci lá em casa. Dá nem de passar uma flanelinha pra um gato preto. Sai daí, gato preto. Já tem azar pra... Aí tu vai ficar aí? Sai daí. Cê tá doido. Vamos dali. Pra não levar, né? Aí, ó. Graças a Deus, temos um carro vaziozinho já, pá. Indo lá no Campinas Carregar. Cê tá doido. Tá passando que eu passei aqui por Francisco Morato. Olha só um... Um condomínio de barracão aqui. E do lado aqui, ó. Só mante. Ó o tamanho do bagulho. Cê tá doido. No meio do nada. Ó. E é novo filho, né? Pra mim, gente. Cê tá doido, hein? Ó. Ó. Aqui, ó. É gigante, o bagulho. Aí eu vinha... Tão descaígui ali em Caieiras. Daí eu vinha aqui por dentro aqui. Tipo pelo... Sair lá em Jundiaí, lá. O bom que economiza... Economiza os dois pedágios de coisarada, né? Dá uma... Uma economizada. Tem os pedágios do... Alião, o bagulho vai ali, ó. A bandeirantes lá, e coisarada. Eu já vou sair lá em cima, lá, já em Jundiaí, lá. Aí já economizo dois ou três pedágios, se não me engano. Cê tá doido. A estradinha é um pouquinho mais... Mas, vamos dizer, mais... Fista simples e curvaíada, mas... O caminhão tá vazio, então... Marcha na boneca. Vamos no Dália. A semana tá só começando. Cê tá doido. Fazia tempo que eu não passava aqui, hein? Quando eu trabalhava no cargo, 28, branco, lá, gabinado. Eu fazia entrega de arroz direto aqui no Francisco Morato. O prêmio da rocha ali, não fez a nada. Entrega direto, direto. Cê tá doido. Agora, é... Nunca mais tinha passado aqui. Ai, tem mais perdido que se segue em tiroteio. Meu Deus do céu. Que trabalheira pra achar uma empresa. Cê tá doido. Vai, jovem. Também tem duas empresas na mesma rua. Só que uma é pra lá e uma é pra Vortana. Eu vou carregar na Vortana. Daí a localização, tipo, a localização não deu que era... Não deu que, tipo, era na rua de lá. Sentindo, voltando embora. E eu que era nessa rua aqui. Daí eu parei ali na localização que deu. Daí fui na empresa. Daí perguntei. Daí o cara falou, não, é mais pra baixo um pouquinho. Daí peguei, fui mais pra baixo. Cheguei lá. Realmente era. Só que não era aonde eu ia carregar. Eu ia carregar na outra aqui, Vortana. Daí Vortana, o Tâncio de novo. Aí voltei. Daí chegando na portaria ali. Peguei um boqueiro direto na portaria ali. Aí o cara falou que eu tinha que retornar, voltar. Botar o caminhão no estacionamento. E ia apelar. E ia apelar a merdaplata. Aqui, ó. Carregar aí, ó. Nessa, a pera aí. Tipo, a localização era aí. Só que deu como se fosse aqui, ó. E aí eu emboquei direto na portaria. Lá o cara falou que tem que botar o caminhão no estacionamento. Aí vai eu retornar lá embaixo. Lá embaixo, retornar de novo. Tá dando em círculos. E daí tá um calorão. Meu Deus do céu, cara. Ninguém entende nada. Só existe um retorninho aqui, ó. Tu é louco. Mas tá calor assim. Tá de derreter. Não tem nenhuma sombrinha aí, pelo jeito. Isso aí tá doido. Vamos ver. Vai ser de torrar nesse sol aí. Tu é louco. Tomara que descarregue rápido, pelo menos, né? Vou botar aqui, ó. Aí não vai aguentar, não vai pegar sombra. Não mudou nada. Vamos marcar a placa agora. Vamos lá. Vamos lá.